É possível se tornar terapeuta de si mesmo? Eu sou o Estevam e ajudo você a se tornar um terapeuta energético poderoso, capaz de tratar qualquer dor emocional e física com confiança. Já clica aqui no coração e na minha foto para se inscrever no meu perfil e receber várias dicas super poderosas. Não existe pessoa mais importante no mundo para você que você mesmo. Amar a si mesmo e se cuidar é uma prática de auto-amor e de desenvolvimento de um estado mental e físico de equilíbrio, saúde e paz. E quando você se olha no espelho como esse ser único e fundamental, tudo começa a mudar na sua vida. Pois a partir do seu equilíbrio e bem-estar, você passa a irradiar boas vibrações pela lei da atração. Passa a atrair boas vibrações para a sua vida. Assim, ser terapeuta de si mesmo é você agir para se curar. E como fazer isso? Com um método terapêutico que possa liberar suas dores físicas e emocionais de forma natural, eliminando o seu lado negativo e fortalecendo o seu lado positivo com técnicas energéticas e naturais. Comenta aqui o que falta para começar a se cuidar. E manda esse vídeo para quem você sabe que precisa desse caminho.